Onde encontrar o número do seu PIS? Para descobrir o número do seu PIS é muito fácil, e nesse vídeo vou te mostrar como. Então fique comigo até o final desse vídeo, mas antes já se inscreva aqui no canal, pois tem dicas e conteúdos como esse toda semana, e também para me ajudar a atingir a meta de 65 mil inscritos. Então vamos lá pessoal, antes era possível você encontrar o número do seu PIS na carteira de trabalho digital, porém agora algumas pessoas não estão encontrando o número do PIS na carteira de trabalho. E aí, onde encontrar? Para descobrir o número do seu PIS, aqui na Apple Store ou Play Store, procure por INSS, meu INSS, e clique em instalar. Após instalar, clique em abrir. Bem-vindo ao meu INSS, aceitar. Nessa tela, ele solicita que você faça login através da sua conta gov.br. Caso você ainda não tenha feito o cadastro da sua conta gov, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico todo o passo a passo para você se cadastrar. Então clique em entrar com o gov.br. Digite o seu CPF e a sua senha e clique em entrar. Autorização de uso de dados pessoais, clique em autorizar. Agora que você acessou o seu INSS, o aplicativo, clique aqui nesses três pontinhos aqui em cima. Vai aparecer o seu nome, embaixo o seu CPF e embaixo do CPF o seu NIT. Esse número, pessoal, é o mesmo número do PIS, do PIS PASEP. Então, caso você não esteja encontrando a carteira de trabalho digital, você instala o INSS, o meu INSS, e verifica o seu NIT aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, já dê seu like, se inscreva aqui no canal. Abraços.